Hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. No Brasil, são mais de 4 mil crianças e adolescentes que esperam uma família. Os dados são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E durante toda esta semana, a gente tem aí uma campanha que procura conscientizar sobre esse gesto e agilizar os processos. Eu recebo aqui hoje com muita alegria, porque fazia muito tempo que eu não a via, a psicóloga Aniela em Rosa, que trabalha lá na Pontes de Amor e que tem esse trabalho voltado para a adoção. Obrigada por ter aqui. Eu que agradeço o convite. A Pontes de Amor agradece o convite de estar aqui, compartilhando o que é tão importante para nós. Nesse dia tão especial, né? Exatamente. E as pessoas às vezes até pensam em adotar, mas qual a motivação que eu tenho que encontrar em mim para esse gesto de amor? Esse tema é muito importante. Essa pergunta é muito importante, Mônica. A gente trabalha muito com os nossos pretendentes de adoção. Então, quem quer adotar pode ser solteiro, casado, qualquer pessoa que tenha ali condições emocionais, estruturais, para poder adotar uma criança, ela pode então ser um pretendente de adoção. E aí, quando eu decido isso, a gente traz essa pergunta como algo muito importante a ser pensado. Quais os motivos? É por caridade? É porque minha relação está estressada aqui, eu quero segurar mais esse casamento, essa chegada desse filho, ela precisa ser pensada. Qualquer filho, seja biológico ou pela adoção, a gente precisa pensar bem na chegada dessa criança, desse filho. Então, na motivação para adoção também. Por quê? Porque a gente está falando de crianças e adolescentes que viveram histórias muito trágicas até. Nenhuma criança ou adolescente que vai para a adoção, ele vem com uma história bonita. São crianças que vêm com bagagens difíceis, que vêm com histórico de dores, de traumas. Então, é importante que essas pessoas, que ao decidirem adotar, pensem com seriedade, né? Vai chegar uma criança com quem eu não tenho laços sanguíneos para se tornar meu filho, para ser alguém com quem esse laço afetivo vai ser o principal e eu vou de fato atuar nessa função de pai e mãe. Isso é desafiador, né, Mônica? E leva um tempo, não é? Com certeza. Porque também tem uma preparação a partir do momento que eu decido, estou certo daquilo ali, não é, Ana? Exatamente. Acho que todo movimento, desde quando você começa a se pensar até a chegada dessa criança e mesmo após a chegada, é uma construção, tá, Mônica? Mas sim, tem todos os espaços jurídicos para serem seguidos. Então, a Ponte de Amor também oferece esse atendimento gratuito, de um atendimento jurídico, tirar as dúvidas de quem tem esse interesse em adotar. É só ligar lá e agendar, tem horário certinho. E aí, então, esse tempo de espera que a gente fala, então, tá, eu entrei para o cadastro, já estou lá esperando. A gente incentiva que participe dos nossos encontros mensais, porque lá a gente propõe reflexões mesmo de quem é essa criança, qual o perfil dessa criança, que família que eu espero, quais são os lutos que eu preciso passar, né? Muitas pessoas optam pela adoção após uma impossibilidade de uma gestação, né, de uma filiação biológica. Então, esse luto precisa ser elaborado, essas questões todas da relação quando é um casal. Então, há muito o que se fazer, né, se trabalhar. Eu costumo falar que esse adulto, ele precisa se responsabilizar mesmo pelas suas próprias demandas, para não levar tudo isso para esse filho que chega. E aí, a gente tem todo esse processo e ainda enfrentamos alguns entraves. Nesse trabalho que vocês fazem, vocês têm percebido que tem melhorado a questão, por exemplo, eu vou usar a palavra escolha, né, de repente a pessoa que é uma criança ali, um recém-nascido de até dois anos, aí a gente sabe que nós temos uma faixa etária que é uma demanda maior, né, precisa-se ter essa consciência e já mudamos muito nisso? Já mudamos, já. Há um tempo atrás, lá no comecinho da Ponte de Amor, a gente falava que a adoção tardia eram crianças com três anos. Não, essa faixa etária, ela já se estendeu um pouco mais. Então, hoje a gente tem muitas adoções nessa faixa etária de três, quatro, cinco anos, até pessoas que estão esperando por essas crianças também estão aguardando de alguma forma, mas entendemos que já avançamos muito, né, há um tempo atrás realmente os preferidos ainda são, né, com certeza. É por isso que hoje a gente tem essa fila tão grande ainda de crianças de espera, porque nós temos muito mais pretendentes na espera, né, esperando o seu filho, muito mais famílias aguardando filhos do que crianças e adolescentes aguardando por famílias. Mas essa conta não casa justamente porque o perfil não bate, né. Mas já houve avança, a gente, o nosso papel enquanto apoio à adoção é trazer mais informação, mais apoio para que essas adoções mais tardias, elas aconteçam de forma de maior sucesso. E hoje, inclusive, a gente tem uma campanha, aliás, essa semana, até amanhã, a gente tem uma campanha muito forte justamente para agilizar e tem uma hashtag que eu achei muito bonita que é adotar é amor. Adotar é amor. Como é que eu faço para participar dessa campanha? Ah, é só você fazer um post hoje com qualquer imagem, enfim, alguma mensagem sobre adoção, colocar lá a hashtag é amor, porque nós queremos que essa temática, né, hoje tome conta ali das redes sociais, para que a gente possa realmente divulgar a temática da adoção e isso seja algo menos amedrontador, né. Eu costumo falar que sim, a adoção é algo muito assustador, ela é grande, porque ela traz um encontro muito potente, né, de pessoas que querem muito adotar, pessoas que querem ser pai e mãe, né. Eu costumo dizer que eu aprendo muito, Mônica, vivenciando ali no pós-adoção, as famílias adotivas, porque é muita potência. Mas é muito, ao mesmo tempo, é muito forte as demandas de todos os lados, né. Então, pensa que vem pais ou pessoas que querem adotar, que vem com lutos, vem com expectativas altas, vem com medos e vem ali do outro lado, crianças e adolescentes também com suas histórias difíceis, com seus medos, com suas expectativas. Imagina que esse encontro, né, ele é potente, então ele precisa ser cuidado. Essa é a importância do grupo de apoio à adoção, você participar lá, você ver outras histórias, você conversar com outras famílias e ver que é possível e que esse amor, esse amor, e hashtag adoção é amor, ele é muito potente. E aí eu fico pensando, vocês têm todo esse suporte, e o depois, quando essa convivência vem, o dia após dia, o se conhecer, vocês também têm esse suporte? Sim, é o pós-adoção. É o pós-adoção, né. Ele também é um encontro mensal, onde as famílias, os pais, para adoção, eles ficam num espaço com a gente, a gente fica ali trabalhando temáticas específicas, e os filhos também têm um grupo, eles ficam no outro espaço, também sendo trabalhado questões. E olha, Mônica, é muito lindo ver essas crianças e adolescentes, quando eles são adotados, eles se sentem muito, assim, excluídos, assim, né, eu sou o único adotado aqui. Quando eles vão para o grupo de apoio, eles veem que tem outros, que também têm histórias difíceis, que também tiveram nova oportunidade, é muito transformador também para essas crianças e adolescentes. Então, nesse dia tão especial que você está aqui comigo, hoje falando do Dia Nacional da Adação, hashtag adotar é amor, faça um post aí na sua rede social, vamos fomentar, né, esse transbordamento de afeto. Qual o telefone de contato para quem quiser, para quem está pensando e agora parece que a semente cresceu no coração? Nossa, Mônica, será que eu vou lembrar do telefone da ponte? Do telefone? Do telefone? Três, cinco. Ai, me ajuda aí, pessoal, porque eu estou sem meu celular aqui. Desculpa. Ai, ó, Lohan Machado, que está sempre atenta, vai trazer para mim. Ai, que bom. E eu vou trazer para vocês aqui. Hoje em dia com o WhatsApp a gente faz tudo, né? É, menina, minha memória é na quinta-feira. Reta final de semana já viu, né? Mas eu vou já já trazer o telefone para você da Pontes de Amor, porque eu sei que muitas pessoas, né, têm vontade, têm vontade. Às vezes, por falta de informação, não seguem adiante. Exatamente. Preciso até mandar um beijo grande para a Lu e para a Cláudia, que a gente até contou a história delas aqui, sabe? Sim. Elas adotaram três irmãos. Ana Paula também, Chaves, que adotou três irmãos. Sim. E eles estão ali lindíssimos. Então são muitas histórias bonitas. Muitas histórias. A gente acompanha, como eu disse, né, eu acompanho, eu fico admirada com a potência desse amor de famílias que vão se construindo ali pelo amor e pelo afeto. Conte comigo sempre aqui, viu, Anny? Pode me deixar, conta sim. Anny Ellen Rosa, psicóloga da Pontes de Amor, com a gente aqui hoje trazendo mais sobre o Dia Nacional de Adoção e, claro, esta campanha sendo realizada no país inteiro. Gratidão, minha filha. Eu que agradeço. Volte mais, tá? Sim. E aí E aí E aí